Oh, Jacareziu, avião, Jacareziu, avião Cuidado com o meu ator, tira essa escada daí Essa escada vai ficar aqui fora, o chão é um síndico Te vai, oh, amigo, te vai, oh, amigo, te vai, oh, amigo, te vai, oh, amigo, te vai, oh, amigo Te vai, oh, amigo, te vai, oh, amigo, te vai, oh, amigo, te vai, oh, amigo, te vai, oh, amigo Te vai, oh, amigo, te vai, oh, amigo, te vai, oh, amigo, te vai, oh, amigo Te vai, oh, amigo, te vai, oh, amigo, te vai, oh, amigo, te vai, oh, amigo Uf, 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 que beleza Uf, 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 que beleza Uf, 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 que beleza Que beleza é saber se o nome Seu amigo e seu passado e seu futuro Seu amigo 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 e seu futuro O que é isso?